Tenho corrido tanto querendo o melhor dessa vida Como a terra prometida Essa estrada não tem saída Não tem saída Eu vejo minha correria Me orgulho da correria Aê seus louco O que tu tá hoje, hein? Pro vídeo de reação de hoje Saiu um som do Choice E vocês tão me pedindo reação na hora que saiu Já apareceu aqui pra mim Mas eu não dei o play Segurei pra ouvir aqui com você Estamos aí no canal dele E a música chama Novo Milionário Choice, produção do Rafiki e Velho Beats Galera, passando de lá pra cá De lá pra cá Arrumando as coisas que hoje não dá pra esperar Já deve ser o 10 horas da noite Eu tô pegando gripe, eu acho Eu tô tentando descobrir se é cansaço mesmo Ou se é gripe mesmo A minha voz sumindo Babou-se, entendeu? Porque a minha gente espirrou perto de mim Eu tô doente Eu tô pra ver um negócio desse E eu tenho mais dois vídeos pra gravar ainda Já são 10 horas Eu tô gravando o primeiro Então assim Vai com barulho mesmo, entendeu, galera? E a Nena abriu a porta e entrou Porque hoje, né? Vamos soltar uma bomba Vamos fazer festa Todo mundo quer aparecer no vídeo Dá, Nenê? Play! 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 Choice Choice Eu falo choice É choice Quero olhar pra trás Quero olhar pra trás Quero olhar pra trás E me orgulhar E me orgulhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar Não vão me humilhar Não vão me humilhar Não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar Não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Novo milionário, novo milionário Nós já temos muita história pra contar Jovem favelado, uma celebridade Grana pra contar, grana pra contar Safada me disse tudo bem, 30 quilos, 6 becks de resímias feitas Na camisa eu chamei as amigas e elas vêm Com as amigas eu fumei Essa strength, esse que da Argentina enrolei Plante rosa all day, smoke a nada Meus bangs vezes 10, multipliquei as notas Eu sei que incomoda, zircônia nas horas Brilhando, incomoda, cegando seus olhos Sempre vão julgar, xingar, apontar Não fariam metade no seu lugar Vão duvidar da sua capacidade Pra te derrubar, tentar te humilhar Quero olhar pra trás, quero olhar pra trás E me orgulhar, e me orgulhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão me humilhar Não vão me humilhar Não vão me humilhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar, não vão me humilhar 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 Não vão duvidar do que eu sou capaz Olha a imagem do reflexo dele na água Que coisa linda Que coisa Acabou? Direção aqui, ficha técnica Novo Milionário, direção Caio Rosa Roteiro Caio Rosa e Daniel Oliveira Estilo Daniel e Diego Produção Akin Ribeiro Edição Daniel e Jéssica Colorização Daniel E ele também deixou a letra aí Disponível nas plataformas digitais pra você ouvir também Começa falando e repete Eu gostei muito, ele fala Quero olhar pra trás e me orgulhar Não vão duvidar do que eu sou capaz Não vão me humilhar Não vão me humilhar Não vão duvidar do que sou capaz E aí continua repetindo Ou seja, quero olhar pra trás E ter orgulho do que eu fiz lá atrás Achei muito foda essa ideia Sempre vão te julgar Xingar e apontar Não fariam metade no seu lugar Vão duvidar da sua capacidade Pra te derrubar Tentar te humilhar E aí volta pra parte do Quero olhar pra trás e me orgulhar Vão duvidar do que sou capaz Não vão me humilhar Gostei muito Eu gostei muito que tem essa mensagem De tipo motivadora De quero olhar pra trás e me orgulhar Então pra você olhar pra trás e te orgulhar Do que você fez lá atrás Você tem que estar vigiando o que você está fazendo agora Porque amanhã ou hoje já é um passado Jesus, Indira, Lispector De fato isso Eu gostei muito dessa questão Da letra ter essa mensagem E eu gostei muito, muito, muito mesmo Dessa produção musical Da energia da música É uma coisa assim muito boa Muito boa O Joyce tem uma voz muito, muito boa E ele sabe usar a voz dele muito, muito bem Mas a voz dele A maneira que ele cantou Com essa produção musical Ficou assim É uma delícia de ouvir, cara Não enjoa A voz tá num tom muito agradável de ouvir Muito suave A produção também é muito suave Muito doce É uma coisa que tipo Não enjoa Eu poderia ouvir de novo e de novo e de novo Gostei muito do clipe Eu fui fazendo algumas pontuações ali No decorrer do clipe Achei super diferente, cara Gostei demais Teve uma imagem ali que apareceu Filmaram o reflexo dele na água As imagens dele ali na água Que lugar lindo E as imagens simplesmente lindíssimas Gostei muito do clipe, cara Parabéns pra todo mundo aí que participou Produção musical Tá maravilhosa Muito, muito boa de ouvir mesmo O clipe eu achei lindo Gostei da música Parabéns, choice Parabéns todo mundo aí que participou Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau